Então, a hiperfostatemia vai causar um aumento do paratormônio, que é uma toxina urêmica, que vai diminuir a vida média das nossas hemácias, vai inibir a eritropoiese, que é a produção de glóbulos vermelhos, vai levar à mineralização de tecidos moles e à predisposição de formação de cálculos de oxalato de cálcio, né? Então, mineralização de tecidos moles, quais? O próprio rim, o próprio túbulo renal, levando a um agravamento do problema renal, calcificação do trato gastrointestinal. Então, clinicamente, o que a gente vai ver no nosso gato? Alterações relacionadas com a baixa do calcionizado, que são alterações neuromusculares, arritmias, fraqueza, tá? Isso é o que a gente pode ver clinicamente nesse gato, né? Mas, a nível sistêmico, e quando a gente faz exames, a gente vai ver todos esses tipos de alteração. Então, a gente vai ter várias, várias, várias complicações relacionadas, né? Relacionadas com a hiperfostatemia. Mas, gente, o que tem que ter na cabeça, né? A redução da longevidade do nosso paciente. Aumentou uma unidade de fósforo, aumenta 11,8% o risco de óbito no paciente. Aumento da concentração plasmática de fósforo está diretamente relacionada ao tempo de sobrevida diminuída do nosso paciente, tá bom? No gato nefropata, alterações cardiovasculares são a segunda maior causa de morte no gato nefropata, tá? Então, tem que ter tudo isso na cabeça, gente, tá? Então, fósforo... Então, fósforo...